Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Concursos Públicos Enem e Vestibulares, resolvendo questões de raciocínio lógico da prova realizada pela Polícia Civil de São Paulo no ano de 2022, questões que foram colocadas na prova de investigador de polícia. Nós iremos resolver hoje a segunda parte, constando as questões de 68 até 74. A banca organizadora foi a Fundação Vunesp, que será a mesma banca deste concurso do ano de 2023. As inscrições encerram-se no dia 10 de outubro de 2023. Portanto, continuem acessando o meu canal e assistam a playlist Fundação Vunesp. Lembrando que são concursos da Polícia Civil de São Paulo para os cargos de investigador, escrivão, perito, delegado e médico legista. As questões de raciocínio lógico serão cobradas nas provas de escrivão, investigador e perito. Para perito também serão cobradas questões de matemática. Então, vamos para os comentários dessas questões. Questão número 68. Dada a afirmação, Rafael teve a promoção ou todos assistiram a final do campeonato? A sua negação lógica é... Então, nós temos aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo ou... A pergunta é a negação desta sentença composta. Então, vejam. Nós temos aqui, Rafael teve a promoção ou... A disjunção ou... E temos aqui o quantificador todos. Lembrando que toda vez que eu tenho que fazer a negação deste ou aqui, nós transformamos em e. Portanto, com esta primeira dica, eu já posso eliminar algumas alternativas. Por exemplo, esta última aqui, que tem ou... Esta outra, a C, que tem ou... E a B também. Então, nós temos aqui exatamente duas opções. Ou a letra A ou a letra D. Como nós temos aqui o quantificador universal todos, esse todos aqui, nós temos que mudar para alguém, pelo menos, ou algum. Se nós observarmos aqui a questão item A, está dizendo ninguém assistiu. Então, isto aqui é falso. Logo, a única alternativa realmente vai ser, Rafael, a negação. Não teve a promoção e alguém não assistiu ao final do campeonato. Faz a negação da primeira premissa, a negação da segunda, letra D. Questão 69. Se há previsão de chuva, então a Lili vai ao teatro. Se a Lili está de guardar chuva, então não há previsão de chuva. No dia de hoje, houve previsão de chuva. Portanto, então nós temos aqui duas proposições condicionais. Se há previsão de chuva, então a Lili vai ao teatro. Se a Lili está de guardar chuva, então não há previsão de chuva. Então, nós temos aqui. Há previsão de chuva? Não há. Então, não é verdadeira. Então, vamos supor que isto aqui seja verdade. Verdade. Esta aqui, vamos colocar como verdadeira. Portanto, se aqui eu tenho uma condicional onde a primeira premissa é verdade, o resultado é verdade, nós temos aqui pela tabela que esta aqui só pode acontecer a segunda premissa ser verdadeira. Esta aqui sendo falsa, uma vez que a previsão é verdadeira, não há. É falsa. Então, eu tenho na mesma condicional, eu tenho FV. Se vocês observarem FV, significa que a primeira premissa tem que ser necessariamente falsa. Pronto. Já tenho o valor lógico das quatro premissas simples. Então, veja. Vamos lá. Se a Lili estava de guardar chuva, é falso. Então, foi ao teatro. Verdade. Então, eu tenho VFV na condicional. FV na condicional é verdade. Então, esta aqui seria, porque eu vou ter outras verdades, outras sentenças verdadeiras. Se a Lili estava de guardar chuva, F, não foi ao teatro. Falso. Então, eu tenho FV na condicional. Na condicional, FV é verdade. Então, esta segunda também é verdadeira. A Lili foi ao teatro. A Lili foi ao teatro. Verdade. Esse senha, que significa? Não levou guardar chuva. E não levou guardar chuva. Portanto, isso aqui é verdade. Eu tenho, então, verdade. Verdade. Na conjunção E. Quando eu tenho verdade, verdade, na conjunção, eu tenho verdade. Logo, esta aqui também é verdadeira. A Lili foi ao teatro. Verdade. E foi de guardar chuva. Falso. Então, eu tenho VF na conjunção E. Então, VF na condição. Falso. Então, este aqui é falso. A Lili foi ao teatro. Verdade. Condicional. Então, estava de guardar chuva. Falso. VF na condicional. Falso. Então, nós temos aqui, observe. Três alternativas verdadeiras. Portanto, muito provavelmente, no ano de 2022, esta questão da Fundação Bonesp foi anulada. Ou teria que ser anulada. Questão 70. Em uma universidade, acontecem 151 aulas em 151 salas de aula diferentes. Todas as aulas, todas as salas de aula têm 20 alunos e nenhuma tem mais de mais de 20 alunos. E nenhuma sala tem mais de 45. Então, no máximo, 45. Nessas condições, há sala de aula com o mesmo número de alunos. E as condições permitem, a princípio, que haja 151 salas de aula com o mesmo número de alunos. Ou seja, se eu tenho 151 salas de aula, pode acontecer que todas as salas tenham a mesma quantidade de alunos. Por exemplo, o maior número de alunos é n. Então, ele já está colocando que o número de salas de aulas que tem o mesmo número de alunos é n. Ele quer saber o menor valor de n. Poderia ser, por exemplo, 151 salas. Correto? A pergunta é, só que se vocês observarem, a quantidade de salas que têm o mesmo número, o menor, é uma dessas alternativas. Questão bem interessante, que não tem a quantidade de alunos. Então, é uma questão de raciocínio lógico bem interessante. Número de alunos por sala de aula. Tem que ter de 21, porque tem mais de 21, mais de 20. E tem, no máximo, 45. Então, eu tenho aqui essas possibilidades. De 21 até 45. Que, na verdade, dá 25 possibilidades. De 21 a 45, eu tenho 25 possibilidades. O número de salas de aula é de 1 a 151. Então, cada sala tem uma numeração. 1 até 151. Então, vejam, ele quer saber o maior número de salas de aula com o mesmo número de alunos. Só que esse valor tem que ser o menor. Então, vejam. Eu vou fazer uma tabelinha. Vamos simplificar. Sala de aula, de 1 a 25. As primeiras, 25. Pode acontecer de cada uma dessas salas ter números diferentes. 21, 22, 23, 24, 25. Nenhuma repetiu. Numa segunda contagem, eu vou colocar as salas de 25, 26 até 50. A mesma coisa. Número de alunos, de 21, 22. Então, contando essas duas possibilidades, eu já tenho salas com o mesmo número de alunos. Possivelmente, aqui do jeito que estou colocando, todas. Terceiro, salas de aula de 51 até 75. Eu posso ter a mesma coisa, 21, 22 até 45 alunos. Porque o máximo é 45. Da mesma forma, salas de 76 a 100. Quantidade de alunos. Sala 101 a 125. Mesma quantidade de alunos. Todas salas têm quantidades diferentes. Nesse bloco. Nesse bloco. Mas, se vocês contarem, a sala 1, 26, 51, 76, 101, tem a mesma quantidade de alunos. Sala 126 até 150. Se vocês observarem, nós temos aqui, da forma que foi colocada, todas as salas de aula de 1 a 150, tem 21 alunos. Então, nós temos todas 21, 21, 21, a sala 25 tem 45, a sala 50 tem 45, 75 e assim por diante. Tem mais uma sala. Então, nessa contagem aqui, eu já posso concluir que nós temos 6 blocos, mais 1, porque tem 151 salas de aula. Então, no menor número, o menor N, a quantidade de salas que tem mesmo número de alunos, 7 salas de aula, que vai ser o menor. Que é exatamente a alternativa letra E. Questão 71. Em um acampamento, as pessoas foram divididas em 3 grupos. O número de crianças com 44 pessoas. Ou seja, 44 crianças. Grupo de jovens, 37. E o grupo de adultos, 60. Para uma atividade, todas essas pessoas serão chamadas pelo nome, mas sem uma ordem definida. O menor número de pessoas que devem ser chamadas para garantir que já foram chamadas duas crianças é... Então, vejam. Nós temos aqui 44 crianças. Aqui é 44. 37 jovens e 60 adultos. Para que eu garantie, para garantia de que tenha duas crianças necessariamente chamadas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar todos os jovens e todos os adultos primeiramente. Ou seja, eu já chamei aqui 97. Com certeza, as outras duas serão crianças. A partir daí, são todas as crianças. Então, eu tenho que chamar, no mínimo, 99 pessoas. Letra B. Questão 72. Considere que seja verdadeiro. Os melhores relógios são os suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. É correto deduzir, logicamente, a partir dessas afirmações que... Vejam. Vejam. Eu tenho aqui. Essas três sentenças aqui. Três proposições são verdadeiras. Aqui está dizendo. Considerem que isso seja verdadeiro. Os melhores relógios são os suíços. O relógio de André nunca atrasa. Os relógios que não atrasam são caros. Se vocês observarem aqui, A primeira proposição aqui não tem nada a ver com essas outras duas. Agora, se vocês observarem, O relógio de André nunca atrasa. E os relógios que não atrasam são caros. Então, eu posso concluir, logicamente, que O relógio de André é caro. Letra A. Questão 73. Questão recorrente em concursos de lógica da Banca Fundação Vunesp. Então, muita atenção. São questões de figuras ou sequências numéricas. Aquele padrão. Repete de quanto em quanto. Então, considerem o padrão de regularidade da sequência que representa os sete primeiros termos. Do sétimo termo em diante, cuidado, A sequência repete o padrão exibido. Logo, o termo que está na posição 3.333 é. Então, vejam. O padrão não é de 7 em 7. O padrão aqui é de 6 em 6. Porque aqui diz que Começa a repetição a partir do sétimo. Estão vendo aqui, ó. Esse primeiro aqui é igualzinho ao sétimo. Então, nós temos aqui que o padrão é de 6 em 6. Então, é aquela máxima. Façam a divisão por 6. Se eu dividir 3.333 por 6 E eu vou retirar todos os números O resultado, que é o número inteiro Que vai representar quantos conjuntos de 6 Então, dá exatamente 555 Ou seja, eu tenho 555 Sequências desse tipo Tudo repetido Repetido Do primeiro ao sexto Do sétimo ao décimo segundo E assim por diante Sobrou 3 Então, o que interessa para a gente? Aquilo que a gente fala O que interessa para a gente é o resto O resto é 3 Significa que As três primeiras aqui serão essa Se aqui for o resto 1 Aqui for o resto 2 Aqui for o resto 3 Portanto, a resposta letra C Esta questão é recorrente Em concursos e lógica Da Fundação Unesp Muita atenção Questão 74 A última questão dessa sequência Considere um grupo com 31 skatistas 27 bateristas As seguintes informações Nesse grupo, 15 pessoas têm mais de 25 anos Então, são grupos que têm mais de 25 anos E tem aqueles que têm menos de 25 25 ou menos A pergunta é O número de skatistas com 25 ou menos Então, veja Vamos construir uma tabela Skatistas 31 27 Total 58 Pessoas com mais de 25 E pessoas com menos de 25 ou 25 Então, tenho pela informação 15 pessoas têm mais de 25 anos Então, 15 pessoas no total 12 bateristas têm 25 ou menos Então, baterista está aqui Tem 25, então tenho 12 Se eu tenho 27 bateristas 12 têm 25 anos ou menos Aqui vai ter Que com mais de 25 vai ser 27 Menos 12 vai ter 15 Somando 15 com 12 Eu tenho exatamente 27 Agora, veja O total de pessoas que têm mais de 25 anos É 15 Portanto, skatistas com mais de 25 anos Não tem nenhum Porque os 15 são bateristas Então, aqui é zero A pergunta é O número de skatistas com 25 anos ou menos São todos, né? Porque não tem nenhum com mais de 25 anos Portanto, 31 skatistas têm 25 anos ou menos Letra B Então, essas foram as questões da segunda parte Do concurso de investigador Realizado pela Fundação Vodesp No ano de 2022 Aguardem a parte 3 Com o restante das 20 questões de raciocínio lógico Lembrando Raciocínio lógico serão cobrados Somente para a prova de Escrivão, investigador e perito Para delegado e médico-legista Não teremos questões de raciocínio lógico Gostaram? Então, não esqueçam Façam a inscrição no canal Porque, desta forma Vocês poderão ativar o sininho E receber as notificações Para as demais videoaulas Do concurso da Fundação Vodesp Para a Polícia Civil de São Paulo Lembrando, são cargos de nível superior Para escrivão, investigador, perito, delegado e médico-legista Para investigador e escrivão É suficiente ter um cargo Ter uma formação Em qualquer curso superior Devidamente credenciado Pelo Ministério da Educação e Cultura Se você gostou Não esqueça Dá aquele famoso like Porque isto É uma forma de vocês Contribuírem Às visualizações Das videoaulas Do canal E se possível Compartilhe com seus amigos As videoaulas Do meu canal E se você está estudando Para concursos Cuja banca É a Fundação Vodesp Clique na playlist Concurso Polícia Civil de São Paulo A banca É a Fundação Vodesp Espero que vocês tenham gostado E até as próximas